E aí galera, beleza? Eu sou o Samuel e esse é o meu canal. Sejam muito bem-vindos. Galera, hoje estou aqui pra trazer pra vocês um quadro que eu não sei se vai ser um quadro novo, eu ainda vou decidir ainda. Pois é galera, hoje estou pra trazer pra vocês uma lenda de um carro assassino, só que esse carro não é normal, né? Porque esse carro é do Brasil, galera. Pois é, tem uma lenda brasileira hoje. Então já se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, ativa o sininho de notificação e bora então pra essa história. Em 1974, o biratã Carlos de Jesus Chaves, o Carlão da Baixada, era um dos bandidos mais famosos do Rio de Janeiro. Um dia, para fugir de um crime, ele roubou um Opalas SS Preto. Na perseguição, quando entrou no túnel Rebouças, ele acabou se chocando contra um Fusca, no qual uma família voltava de um aniversário. Ninguém sobreviveu ao acidente. Desde então, diz-se que o Opala, Preto, assombra todos os motoristas que passam pelo túnel de madrugada. E os persegue até causar um acidente. Mas se o motorista se lembrar do acidente de Carlão e rezar pela alma das pessoas que ali morreram, o Opala vai aos poucos perdendo velocidade até sumir. Porém, se você não lembrar do acidente e não rezar pelas almas, o Opala vai te batendo. Batendo no seu carro, até você acabar perdendo o controle e capotando. Pelo sim, pelo não, uma reza ao passar pela Rebouça não vai fazer mal a ninguém. A não ser, é claro, que você queira ter o mesmo destino do Opala Preto, de Carlos da Baixada. A não ser, é claro, que você queira ter o mesmo destino do Opala Preto.